Boas pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal e agora vou fazer o vídeo do top 3 das consolas mais valiosas que têm aqui em casa e nenhuma delas é a Mega Drive. Diz-se, não é? É verdade, não é? É, mas há algumas. A Nomada é uma consola... eu gosto deste com o público. O público é mais fixe. Ai, mas palminhas. Muito bem. Irónico. Como sempre. E então, em número 3, depois temos aqui a Nintendo 64 Pikachu Pokémon. Pokémon Pikachu Nintendo 64. É uma Nintendo fixe. Gostam desta? É muito colorida. Muito chibi. Ah, sim. Fazer o reset. O reset é aqui no pé do Pikachu. A bola é para ligar a consola. Tem um comando também com o tema da consola. e faz exatamente o mesmo com a outra. O que não tem em baixo é a entrada... Quer dizer, eu acho que a entrada deve-te lá estar. Mas não tem por baixo. Por causa do formato estranho que ela tem, ela tem um formato mesmo estranho. Não é igual à Nintendo 64. Eu já fiz aqui um vídeo em que comparei as duas. Aqui neste canal. Não tem entrada para a Nintendo 64DD, que é um acessório que se vê no Japão com umas tisquetes. Mas em Never the Less esse acessório também não chegou ao ocidente. E eu acho que a consola por dentro deve ter lá a baía de expansão. O que ela está é fechada no plástico por debaixo. Eu acho engraçado que esta consola saiu ao mesmo tempo do que saiu esta. O Game Boy Color Pokémon Special Edition é muito porreiro. As cores são exatamente as mesmas. cores. O amarelo em cima não é azul naquele caso da Nintendo. E o azul escuro por baixo. Muito fixe. Por acaso sempre foi duas consolas que quis ter... é uma coleção de duas consolas. Aqui já estou a fazer batalha. Já são duas consolas. Já são top 3. Mas esta edição compreende realmente estas duas consolas. E é muito, muito fixe. Ter o tema dos pokémons que até aos dias de hoje ainda está bem vivo. E na memória de tanta gente. Por acaso é uma consola... e hoje em dia já valem umas boas patacas. Já é uma consola que não se vê muita gente. A maioria do pessoal não tem esta consola Special Edition do Pikachu. E a segunda consola mais veleza que eu tenho aqui. É um bocado difícil de arranjar isto. É uma TurboGrafx muito fixe. Eu curto muito esta consola. Gosto mesmo muito desta consola. Estou a falar um bocado de calão. O único jogo que tenho é o Blazing Lasers. Que é excepcional. É engraçado que a consola vem em duas partes. Porque ela ainda compreende mais esta caixa dos acessórios. São as duas partes. Portanto isto compreende ter estas duas partes. Gostava de arranjar mais jogos. Eu tenho a ideia que... A consola europeia é um convertor em TSC dos jogos americanos. Pois os jogos da TurboGrafx só existem nos Estados Unidos. E depois a sua congénere no Japão PC Engine. É pá, jogos como o Ninja Spirits ou o Splendor House. Gostava muito de arranjar esses jogos. Mas tem preços exorbitantes. Não é por falta de conhecimento ou de gosto. Mas sim por falta de dinheiro que não arranja mais jogos. Mas ainda é de arranjar mais jogos para esta consola. Excepcional a consola. Ela tem um processador de 8 bits. Basicamente este foi o início da quarta geração de consolas. Que é aquela que mais gosto. Mega Drive, Super Nintendo. Mas tinha um processador de 8 bits. Só que tinha uma placa gráfica superior à Mega Drive. Lhe dava um flavor diferente nos gráficos. É muito diferente aquilo que se vê. E pessoal, aí que o TurboGrafx. Eu realmente não vejo. Vejo muita malta que gosta da SEC. Muita malta que gosta da Sony. Alguma malta que gosta da Xbox. Digam a gostar da Xbox. E da TurboGrafx não vejo da NEC. Da fantástica empresa NEC. Era esta empresa. Ela foi absorvida por uma outra empresa. Ela deixou de existir com este nome. É verdade. Ela aqui, em Portugal, era representada... Está agora uma curiosidade. Era representada pela... Não está aqui. Ali. Loto. Limitada. Ali. Neste Estados Unidos na América. 92, 8C. Houve quem me dissesse que esta Loto seria uma congénero da Ecofilms. Talvez sim. Talvez não. Não faço a mínima ideia. Mas... O que é muito interessante é... Que era esta empresa a representar a TurboGrafx. cá em Portugal. Ela oficialmente foi lançada cá em Portugal. Na Europa e cá em Portugal. Portanto, havia representação. Não foi daquelas consolas que vieram cá parar aos pontapés como a A3DO. Nunca teve representação cá em Portugal. E acho que a mais invulgar que eu tenho cá em casa. Mais valiosa, sim. É a SEGA Pico. Recentemente eu descobri que esta consola não foi feita pela SEGA. Foi feita por uma empresa agregada à SEGA chamada SEGA Toys. Que faz brinquedos. E eles fizeram esta consola. E sei que ela é tão colorida e pensa mais... Exatamente. Ela é toda colorida. Cores vibrantes para as crianças. Uma mala. Tem um ecrã tátil em 91 ou 92. Que é uma coisa revolucionária. Isto como um jogo de ação para maiores de 16 anos. Era uma coisa genial. É estranho que um aparelho destes não fosse direcionado com os jogos mais adultos. Estes cartuchos estranhíssimos. Isto é o cartucho basicamente. Que é um livro. Parece um livro de plurir. Basicamente é que é o cartucho. Já fiz um vídeo aqui também neste canal. A falar sobre a SEGA. A SEGA Pico. É da SEGA e não é. Não é feita pela empresa da SEGA. Que fazia as outras consolas. Mas é feita por uma empresa agregada à SEGA. É uma consola muito invulgar. Eu não conheço ninguém cá em Portugal. Ou pelo menos na parte do Youtube. Que falo na SEGA Pico. Que tem uma SEGA Pico. Já tenho visto algumas edições da SEGA Pico. Falta-me aqui uma peça. Que é uma pequena dedeira. De borracha laranja. Onde se encaixa aqui a caneta. Já tenho visto algumas que não têm este pedaço de papel. Mas ela funciona. Seu pedaço de papel funciona na mesma. Isto é indiferente. Tem aqui a parte do comando. Mas basicamente onde ela funciona mais. É com a caneta. Tem aqui o pequeno botão. E depois o... Isto não é... O... Agora encalhar. Encalhar sempre. Encalhar, pá. A mesa tátil. Sei lá. Isto é uma mesa. O que é que é isto? Não é caralho. Isto não é caralho. É um teclado. Não é teclado. Onde é que estão hoje? Onde é que estão hoje? Onde é que estão hoje? É tátil. Pronto. Isto faz aqui um campo magnético. Uma cena marada. Muito fixe. E é uma consola muito invulgar de se ver por aí. Pelo menos não conheço ninguém que tenha uma Sega Pico. Pronto. Então futuramente vou fazer o vídeo dos meus jogos mais valiosos. Top 3. Tchau. Tchau.